Olá meu povo! Mais uma vez estou na chacra, hoje aqui eu vou estar mostrando para você galerinha como é bom a importância de você criar uns animais na chacra, na chacra no seu terreno, no seu sítio como é bom para você, desenvolve muito a chacra, ajuda muito vou mostrar agora porque, aqui só aqui de galinha, eu estou mostrando elas aqui olha o tanto de esterco que eu consegui tirar agora só delas agora está colocando aqui nessa carroça, olha aqui, no onde que era a casa dela a qualidade, a qualidade do capim que sai, ali na frente também aqui eu não tenho mais melhor porque eu cortei, aí eu vou estar mostrando aí para vocês tirando esses esterco aqui delas aqui, e colocando aí nas plantas, e vou tirar um bocado ali do gado também aqui lembrando que eu queria aqui galinha, galinha e gado depois que eu comecei a criar esses animais aqui, pessoal, a qualidade aqui do meu terreno melhorou muito você pode ver, está verdinho aí, bem adubado, não falta nada, no começo quando eu não tinha adubo aqui uma banana com uma raiva bonita ali, quando eu não tinha galinha e nada aqui eu ficava pegando esterco nos outros cantos, não conseguia adubar a terra toda, né porque tinha que vir muito longe, e agora como eu estou criando aqui gado, galinha e tudo eu estou conseguindo fazer bastante esterco, e está dando para mim adubar tanto minhas plantas como meu capim aqui também aqui, olha a beleza, agora eu vou estar tirando esse daqui vou estar jogando aqui dentro dessa carroça, e vou estar adubando e vou estar mostrando ali o tanto que o gado dá, pessoal, o gado é que rende esterco mesmo esterco com força aí vou estar mostrando para você, eu vou estar mostrando aqui o gado, e vou estar alimentando a galinha também aqui galera, esse esterquinho aqui, que foi o que eu fiz aqui, está misturado aqui eu corto capim, todo dia desse capim corta mesmo eu pinico, bem pinicadinho, que nem pinico para bichas, vou até mostrar para vocês aí pinicando aí ela vai fazendo o serviço dela aqui em cima, vai misturando, dentro do tipo esterco está todo estercado aqui, adubo forte, adubo forte e bom aí eu vou estar colocando eles aqui na carroça, jogando nas plantas e vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui o capim para elas comerem, para ficar essa situação aí, e vou mostrar ali o gado também como é que o esterco do gado, no que é que ajuda, né é uma coisa sustentável, né, que você não consegue você não quer gastar dinheiro nenhum com adubo, essas coisas aí e você consegue fazer seu próprio esterco e consegue adubar seu próprio terreno, beleza? Apanha aí aqui pessoal, pouco dia, ó, me rendeu uma carroça de adubo vou estar jogando ali nas algumas plantas ali, jogando ali no esterco é na, dentro do capim ali, nas algumas plantas e dentro do capim aqui atrás, vou colocar mais um iuzinho para elas ali e vou mostrar como é que eu faço, galerinha para ficar tipo essa cama de galinha aqui, ó elas já estão aqui tudo comendo, ó olha o capim, eu tiro esse capim aí, pessoal olha como é que eu faço, ó tira aí esse capim aí e termino pinicando ele todinho é só que a gente tem um iuzinho, ó jogando um iuzinho aqui para elas aí, ó elas estão fazendo o mi comendo o mi aí agora e agora vem essa partidinha que ela está aqui para fazer a cama de galinha ó, pega elas estão aí, ó pega aqui a coisa, ó vou pinicando todinho, ó com o sacão que aí eles vão comendo o resto do capim o resto do capim vai ficando vai virando tipo esterco eles vão fazendo o serviço dela aí em cima e vai virando aquela cama de galinha acompanha, eu vou terminar de pinicar aqui e mostrar para você acompanha aí, meu povo aí, pessoal já piniquei todinha olha a qualidade do capim aí agora vão ciscando vão comendo esse resto do capim aí já comendo o mini, né? agora vão estar comendo essa ração aí e o resto vai ficar, pessoal eles vão misturando vai misturando fica tipo aquele esterco ali vendo aí? isso é bom demais, pessoal você criar não tem milhão não eu crio até gado aqui eu até mostrei eles ali em cima para você ver muita gente mas a terra ainda é pequena como é que vai criar a grada aí apertada? no começo, no verão eu gastei até um trocado com oito com ração, pessoal mas é muito gratificante porque eu não precisei estar comprando adubo para adubar a minha terra eles adubam tudo um adubo natural beleza? acompanha aí que eu vou mostrar ali em cima como é que está lá os adubos do gado também, meu povo aqui, meu povo eu vou estar jogando aqui dentro desse capim aqui, ó no canto da terra está mais fraco eu estou jogando um pouco eu estou só estraendo aí, ó aí você não vai botar para ele decopou fazer todo o processo chegar no estúmo é, pessoal estúmo de gado eu faço assim mas como aqui ele coi, ó está bem misturado eu vou dar uma espalhada aqui e ele vai como está chuvando também, ó ele não vai esquentar aí daqui quando a chuva bater esse esterco aqui esse adubo aqui dele vai enfrentar tudo para a terra aí não precisa eu vou estar jogando aqui alguns pés de fruta meu até mesmo que coisa esse aqui é um pé de manga está jogando até aqui do lado um pouquinho tudo que a chuva bater aqui vai descer para a gente da terra e ele vai crescer olha essa parte aqui, ó como era o currado do gado olha, esse daqui, ó como é meio desanimado, vendo? um pouco esterco olha esse daqui, ó onde que era o cercado do gado o currado do gado olha como está bonito aí o capizão beleza? vou estar espalhando aqui e vou estar mostrando ali o do gado também para você ver ali o tanto que o gado rentre, pessoal acompanha aí aqui, pessoal eu vou jogar aqui nos pés de banana o pés de banana ele está meio desanimado aqui a água está bem molhada, pessoal você está ficando no tipo embrejado olha, querido jogar naquele pé de... pois aqui também só joguei para o lado não joguei muito no pé, ó quando a água bater aqui ele vai escorrer olha, essa parte aqui do meu terreno é onde que alaga aí essa aqui só por isso que eu plantei todo de capim olha, tem até água ali, ó para você ver aí, ó aqui tem os pés de cana, né foi o meu amigo Boia Verde perguntou ei, estou sendo plantado nem os pés de cana tem, ó aqui, ó pezinho de cana aqui, ó as torceiras de cana ali, ó está começando a crescer e agora vamos para ali para cima, galera vou mostrar ali o esterco do gado e o gado se alimentando também acompanha aí aí aqui é o processo, pessoal de onde sai a raça sai o esterco, né, ó capim estou cortando esse capim aqui ele está pequeno, ó ele deve estar com dois meses e pouco de um corte nele mas com o gado aqui, ó o meu capim aqui está pouco aí, tem bastante capim novo já estou dando corte nele de novo ele está com um metro e sessenta, ó é o capim roxo e esse capim azul aqui, ó eu dou esse capim que eu estou cortando aqui para ele aqui, ó aqui mais uma parte, galerinha aqui do processo natural, ó o esterco olha o tanto de esterco que eu tenho aqui nesse pé de bananeiro, ó a qualidade está saindo o filho de bananeiro aqui, ó depois desse esterco a qualidade desse pé de bananeiro está ficando isso é a importância, pessoal você tem um ali também eu botei esterco também a importância é que você tem um pé de tem alguns animais, né? isso para fazer esterco adubo natural, né? olha aí, ó a belezura aí aqui também, pessoal eu tenho vontade de criar um suíno aqui também, ó aqui a parte da casa está pronta já, ó você vai colocar ele aqui dentro mas por enquanto eu não comprei ainda aqui daqui vai ser mais uma parte de esterco vou botar uma encanação aqui, ó e ele vai correr aqui para os pés de coisa e tudo aqui para dentro aí vai adubar bem beleza? olha aí, ó a qualidade aí agora eu vou estar levando ali cortando e mostrando meu gado ali e tirando o esterco também do gado também acompanha aí, meu povo olha aqui, pessoal isso daqui é tudo esterco de gado aqui é onde ele fica é a coxinha deles tem a racina lá para ele arrocar a pinjar aí dali ele faz o serviço aqui eu jogo para cá, ó aí tem bastante como vocês estão vendo aí, ó muita gente talvez pode até dizer eita, mas é ceboso é não, pessoal ele daqui é é sagrado você não é um não é um esterco que é muito ceboso, né que tem uns aí que é muito complicado você mexer com isso aqui é sossegado demais agora eu vou estar tirando ele aqui todinho, pessoal eu vou estar levando para ali para colocar ele para secar para secar e curtir, não é isso? aqui, ó no lugar que tem esterco como é a qualidade tá vendo aí? olha o tamanho que cresce olha o mato aqui como é que está vindo até um pé de Valmoura, pessoal nasceu aqui, ó sei que vocês conhecem aí essa Valmoura aqui nós, quando era menino chupei muito, ó tá carregado, ó só gosta mais de currar de gado e cresce bem que é bem estumado aí eu vou estar colocando ali para eles para vocês verem ali para onde que eu vou colocar e vou colocar o gado aqui para comer e vocês vão acompanhar acompanha aí, meu povo aqui, pessoal serviço concluído, ó tirei todo o esterco daqui coloquei ali para curtir vou estar mostrando para vocês, ó o gado agradece, né que ficou limpinho o gado deles vai comer ali então ficou limpinho e as plantas agradecem também aqui, vocês estão chegando aí agora eu tenho um projeto de criar aqui alguns alguns carneiros alguns bodas aqui também eu tenho alguns bodas lá no sítio mas meu cunhado mas por enquanto eu não estou tendo tempo de cuidar aqui, ó já fiz os coxos de colocar a ração coloquei o coxo lá da água lá da frente coloquei uma porta que é o lugar que ele vai ficar também os carneiros bodas futuramente aquela onde vai ter o coxo d'água já está tudo pronto está faltando eu comprar alguns carneiros aí esperar as cores melhorarem mais, né se a pandemia passar mais ó, e a qualidade pessoal de você ter esterco é essa aí, ó a qualidade aqui do é... dos meus pés de fruta aqui, ó eu jogo tudo esterco aqui dentro ó, meus pés de abacaxi como é que está, ó tudo no esterco do gado, ó aí o pé de jabuticaba que está ficando bonito e frô está vindo uma safra boa agora aqui vai estar um bocado de acho que não dá para vocês verem um bocado de jabuticaba ó, e tudo tudo no esterco os pés de goiaba aqui também, ó no esterco também ó, como é que está vindo de carregação ó vendo aí é tudo no esterco eu vou botando aqui vou adubando e elas vão crescendo aí, tanto meu bolso agradece que eu não vou comprar esterco não vou comprar adubo, não é isso é... a natureza agradece também, ó coloquei aqui, ó perto dessas plantas aqui essa terra de terra que está meio um pouco fraca eu vou estar botando aqui para ela dar aquela curtida depois dos 30, 40 dias eu estar esperando aí para baixo aí, ó vou estar colocando aqui também, ó nessa carreira aqui de abacaxi que eu tenho aqui também ó a terra que está um pouco fraca eu vou estar colocando quando ele curtir aí, ó não vou usar abacaxi aqui também, ó para eles crescerem é isso aí, pessoal é bom você criar alguns animais por isso a cor da obra da construção da casa olha como é que está aí, ó uma maravilha aí logo tem um vídeo aí mostrando todos os detalhes da construção da casa para vocês vamos aqui para frente, ó sempre é bem adubado ó, aqui essa terra aqui que foi adubada também, ó todas as plantas, pessoal qualquer adubada aí você para adubar comer nunca comprei adubo por aqui para botar na minha terra terra que era um pouco fraca ó, a qualidade dos pés de fruta que está saindo aí, ó tudo no esterco de gado é... cheio de gado, de galinha, né olha a palma aqui a qualidade da palma também é bem novinha essa palma aqui, ó como é que ela está vindo espé de fruta também eu estou botando, ó esterco nelas olha como é que ele vem, ó tudo no esterco aí tudo natural, ó tudo no adubo natural aqui, ó dentro da palma como é que eu botei, ó a qualidade aí, ó tudo tanto de esterco aí com dois animais, pessoal que eu tenho aqui de gado e algumas galinhas olha aí, ó olha os pés de fruta os pés de maracujá a qualidade dos maracujá, ó olha como está de maracujá aí no chão tudo no esterco, ó olha como é que eu faço aí mamão, ó tudo no esterco do gado esse aí no gado aí eu vou botando no esterco aí eu vou conseguindo aí eu ganho dois, né tanto o bolso agradece como é uma coisa a natureza agradece também as plantas agradece e eu ganho dinheiro com meus animais ainda o talgado está comer e vocês vão acompanhar aqui, pessoal os dois bezerros que eu tenho eu só tenho esse garrota aqui, ó deu aqui tanto de esterco que nem vocês viram e essa novilha aqui eu estou tentando aqui fazer uma vaca com ela ela está um pouco ela está até pegada o frio mas ela está um pouco se ajeitando agora esses dois aqui, ó estão no posto aí comendo é de 15 em 15 dias, pessoal eu tenho 5 carrinhos de mão que nem vocês viram ali 5 carrinhos de mão de esterco vou estar adubando, ó aí o garrota aí eu sempre estou aqui adubando minha terra toda em coelha não existe, pessoal não existe terra fraca em Closinante é o adubo teve adubo e água qualquer terra é boa você bota para produzir minha terra aqui não é muito forte depois eu comprei esse garrota aí, ó a novil garrota aí está uma maravilha aqui na chácara verde um canto e outro chovendo tirando os esterco daqui e adubando e adubando aqui minha chácara, né as plantas são daqui você que não pode criar um gato você pode criar uma galinha um uve, um bode tudo isso daí, pessoal gera estefo adubo natural para as plantas aí, ó os postos aí cheios de capim para eles comerem, ó agora eu vou estar comendo aí e aí vamos começar a fazer o silício daqui eu vou jogando para lá de novo daqui a 15 dias tem uma nova tiragem beleza? depois é isso aí, pessoal se gostaram do vídeo aí como é que eu estou fazendo aqui a minha adubação natural sem gastar um tostão de adubo para adubar minhas plantas minha chácara, né vocês que gostaram aí dá aquele joinha aí se inscreve no canal é... se inscreve no canal aí faça seus comentários o que acharam aí aqui você pode ver aí nos primeiros vídeos essas terras aqui não estavam dando nada depois que eu comecei a jogar adubar aí a qualidade dos pés de planta aí beleza? se gostou do vídeo mais uma vez dá aquele joinha se inscreve no canal faça seus comentários até o próximo e pronto, meu povo que Deus abençoe cada um de vocês e... e... que Deus abençoe